Oi gente, bom, aqui é tudo no bar improviso mesmo né, eu acabei de voltar da rua e precisava comprar algumas coisas nas lojas rede e eu tentei gravar um pouquinho lá pra vocês, só que tava tipo assim, lotado, então eu tentei ser bem rápida, comprei só algumas coisinhas bem pontuais mesmo, coisas que eu realmente precisava e acabei passando na Pets também, aqui ó, lá eu não consegui gravar, tá, porque como eu falei, fui bem rápido mesmo e eu vou mostrar pra vocês essas duas comprinhas. Eu fiz alguns takezinhos na rede, pra vocês verem aí e já vou mostrar as comprinhas pra vocês, bora lá? Bom, vamos às compras, primeiro vou mostrar pra vocês das lojas rede o que eu comprei, tá, vamos lá Eu precisava te comprar algumas coisas aqui em casa e eu vou mostrando aqui, tirando a sacola e mostrando pra vocês, que é bom que eu já sei que tem que guardar Eu comprei esse sabonete dessa marca aqui, gente, tem muito tempo que eu comprei dele e só esse de frutas vermelhas que presta, tá, eu já testei outros, não presta Dessa marca aqui, é muito cheiroso, isso aqui é um real, um e dez Era noventa centavos, mas é super, super cheiroso Esse de frutas vermelhas, gente, não cai na bobeira de comprar de outro cheiro dessa marca aqui, que é muito ruim Esse aqui é bom, tá, eu comprei dois Comprei cotonete, porque depois que eu paguei seis reais numa caixa de cotonete no... epa, nunca mais Comprei cotonete porque ela tava bem baratinho, acho que era uns sessenta Comprei uma espátulazinha de misturar, de pegar creme, mas é pra eu misturar pós-colorante Comprei carga de queratina, que meu cabelo tá todo cagado É, isso aqui é muito bom, muito bom Isso aqui tá caro, tá, gente, na época que eu usava sempre, isso era seis, sete reais Tá, doze reais isso aqui, não achei baratinho, não Mas é muito bom, isso é uma pomada, é... você usa isso uma vez no mês e é sensacional Comprei sabonete íntimo, eu gosto, não tenho apego com marca, não, tá É, essa marca é bem baratinha, tava doze reais os dois Acho que era... não sei se era doze ou se era treze, mas é bem baratinho e vale super a pena É, o último que eu comprei também foi deles, tá Como eu falei, tinha comprado a espátula, né, pra comprar descolorante, que eu comprei água oxigenada e pó Eu compro desse de cinquenta gramas, que dura uma vida, eu uso umas três, quatro vezes É, então super compensa também pra mim Comprei esse óleo bronzeador aqui, ó É, lá tava dez reais, eu achei muito barato É, não sou de usar muito bronzeador, mas como eu tô pegando só o que na laje vi de casa Eu decidi comprar, tava dez reais, falei, não custa nada, né Comprei um pacotinho desse absorvente diário, que vem quinze Porque isso aqui dura uma vida, eu não uso isso todos os dias Mas isso aqui é pro finalzinho da menstruação, ou escape de menstruação É, não compensa colocar um absorvente ou usar um terno ou copinho, eu pelo menos acho, né Então eu coloco um absorvente diário e pra mim super funciona, tá E o que eu fui lá pra comprar, mas não tava na promoção, acabei trazendo um só Geralmente tem promoção lá nas lojas redes de dois por vinte reais E não tava, e aí eu comprei um só porque eu não vivo sem esse aqui Aqui em casa tem, do grande e do pequeno, inclusive tô usando o meu pequenininho Que tá acabando, então comprei enxagote bucal dessa vez do Oralbe O meu que tá lá é Listerine E foi dezesseis reais, acho que é isso mesmo, dezesseis reais Bom, das lojas redes foi isso Aí como eu falei, eu tava no Centerminas e decidi passar na Pets Por quê? Acabou aqui em casa o shampoo da Cacau Eu comprei, gente, quando ela era recém-nascida e durou até hoje, ela durou dez meses Então super durou o shampoo Condicionado eu tenho só o restinho E eu fui atrás de um shampoo pra cachorro Que... pra peles sensíveis, tá? É sempre muito caro, gente, shampoo pra peles sensíveis Mas aí eu olhei esse daqui da Procão Nunca usei na minha outra cachorra também Mas eu dei uma buscada rápida na internet Não vi resenhas ruins dele É de aveia, ó Shampoo de aveia Aí aqui embaixo vem aqui, ó Pra peles sensíveis Aí vem escrito sem corante, sem fragança, sem parabéns É... Realmente não tem um cheiro de shampoo Sinto um cheiro de aveia mesmo É... mas não é nada forte Tava lá na promoção, mas ele vai vencer aqui, ó 2023 ainda É... então eu vou usar ele bastante com ela Vamos ver A cacau tá se coçando bem depois do banho, tá? É... não sei se é de estresse Não sei se é da pele dela mesmo Por ser sensível Ela não tem machucadinho, não tem nada Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso Mas eu optei por comprar dessa vez um shampoo Pra peles sensíveis e vou fazer o teste O outro teste que eu quero fazer com ela É usando o shampoo 2 em 1 Porque aí não tem que lavar ela várias vezes e tal E o corpinho dela se acostuma mais, tá? Sendo assim, o condicionador também acabou, né? E não tinha o condicionador desse de aveia Então eu comprei esse daqui Esse Colin Vegan, tá vendo? É... condicionador neutro, tá? Ele é pra filhotes É... não tem um cheiro forte também Tem um cheirinho super tranquilo É... eu li aqui atrás Ele é vegano, né? Tem várias... várias coisas legais dele Não achei que ele seja agressivo Talvez dê certo Vamos testar, né? Então vou testar aí Depois eu vou procurar sim, tá, gente? O shampoo 2 em 1 Porque alguém falou em um vídeo da Cacau Que dá banho no cachorro dele com o shampoo 2 em 1 Eu acho que talvez seja uma boa sim Tentando ver essa questão de estresse Eu tinha uma bolinha dessa daqui, ó É da Furacão Pra minha outra cachorra Pra Paçoca Era uma bolinha vermelha E essa bolinha legal Vou mostrar pra vocês Você coloca petisco aqui dentro E o cachorro fica procurando Até tentando tirar A Cacau é bem agitada Então talvez essa coceira dela Seja de agitação Ela tem espaço suficiente Corre a casa dela Isso aqui tudo é dela Mas não sei Tô tentando ver Qual é o motivo dessa coceira Gente, não é nenhuma coceira absurda Mas é tipo assim Ela se coça legal Ela se morde E eu tenho um certo trauma disso Por causa da minha outra cachorrinha Que era atópica E tinha uma coceira compulsiva Talvez pra alguns A coceira dela seja até normal Mas eu sempre fico de olho Não tem nenhuma ferida Não tem nada Mas eu vou tentar Procurar a causa E resolver isso aí Tá bom? E foi isso, gente As compras Foi uma compra bem inesperada Eu espero que vocês gostem Essa semana ainda vai ter Compras de supermercado Antes do ano novo Se tudo der certo Tá bom? Pra vocês curtirem aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam desse tipo de vídeo Não esquece de deixar o curtir Se tem alguma coisa aqui Que você já usou Que você já experimentou Que deu certo pra você Ou que não também Que você usou e não gostou Me conta aqui nos comentários Vai ser bom pra gente Trocar essa informação Tá? É isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau